O que você põe? O que você põe? O que você põe? O que você põe? Convoquei essa amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale e deixa de se ver também Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat Tudo tá pronta Tudo tá pesado Se joga Tudo tá pesado É papo De ousadiar Que coisa boa O mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa louca Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa O mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa louca Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ei, ei, ei! A trova é pesada, vira madrugada Passando a visão do bailão, a quebrada Ela vira, ela joga na cara, repita no beat Arrebata os canais, ela é zica É a brisa, tipo festa, em Ibiza Sem limite, no meu visa Pensadona, tipo Isa Consumida em qualquer esquina É a dona do cartel da rima Ela chega mudando o clima Ela sabe jogar? Tu achou que nós ia sumir? Achou que nós não ia nem vir? O mundo se acabando, nós vamos voando Canta, canta, canta! A troca, a vida Se joga, a vida Música boa! Sai do chão! Um, dois, três e... Boa! 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 A troca, o mundo se acabou E a gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a trava toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Que coisa boa! O mundo se acabando E a gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a trava toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Que coisa boa! A gente manda nessa porra Que coisa boa! A gente manda nessa porra E a gente manda nessa porra Que coisa boa! A gente manda nessa porra Que coisa boa! A gente manda nessa porra Que coisa boa! Que coisa boa! A gente manda nessa porra